Me distanciei de toda negatividade Só com os de verdade que eu quero encostar Nunca liguei pra vaidade Hoje nós tá no hype Até se não tivesse nós ia causar É que meu jeitão de ser incomoda Cê fica mordido com o barulho das motocas Acerta a costa, hoje nós tá lançando moda Se esse ano não tá sendo nosso, nós bigoda Tá jogado desse lado Tô curtindo e só volto amanhã O pretão tá enjoado Só gastando e acumulando fã Tá jogado desse lado Tô no peão e só volto amanhã O pretão tá enjoado Só gastando e colecionando fã Sai da frente que na porta os menor dá um chute Aposentei a meiota, lancei R, mil e duque A pretona tá jogada na garupa E o pretão tá jogado de fuga na via E de costume nós tá jogado Pra lá e pra cá em vários cantos de São Paulo Deixe um forte abraço para todos aliados Que sempre fez chuva da lago Um brinde de oi ao saluco os truta Que tá acompanhando a nossa luta Final de semana chega e nós já sabe como é Joga o foguete na pista que conquista essas mulheres Joga o perfume que elas gostam Joga aquela pola que ela manda Não sei se eu vou de doze ou quatro mola Só sei que de naikão vou dar uma voz Fui na garagem, olhei minhas naves Analisei que tinha uma meiota, uma hornete, a target Indecisão na mente do maloqueiro Mas hoje é de poxa amarela que eu vou dar um pião Com os meus parceiros Tô diferente dos anos passados Tô diferenciado Olha o moleque tá trajado Todo de jacara é pareço um lago Olha o pretão tá jogado Olha o pretão tá jogado Tá jogado Que essa vai estourar em todos os estados Aê pretão meu aliado Tá suave, tá jogado Tá susto, tá estourado Tá pocando, tá pesado Deixando os bico atacado Vendo o neguinho favelado Saindo, não corre cedo Voltando o placo Eu mesmo tô no meu pião Com os meus aliados Chique elegante Breque desbaratinado Jogado Preto favelado Nego abençoado Por Deus iluminado E por ele guiado Nem no meu melhor sonho Imaginei tal fato E hoje nós é a revolução Dos evolucionários Jogado Preto favelado Nego abençoado Por Deus iluminado Por ele guiado Nem no meu melhor sonho Imaginei tal fato E hoje nós é a revolução Dos evolucionários Invista o tempo e dinheiro Nas coisas da hora Maloqueiro Quem corre é a bola Avisa lá Que eu tô tipo jogador Administrando o vento No parco Fazendo gol Domingueira O bonde tá jogado Missinho no dos novo Até os dedos Tá dourado Nós investe Nós embaça de hornete Faz inveja Fica puto Com o ronco da S Natalzão No modelo roletado De dia Tô de foguete A noite Macrando um laco Forte é o funk Tamo junto E misturado Ela joga E nunca para Pra tropa Dos favelados Jogadão nas vinte No toque do Jetta Procide de malando Linhagem concreta O Jessa motocotente Pra quem teve bicicleta Rical que bateu de frente E ficou sem seta É o da praia na visão Embaçando nos contramão A rola e canta linda Então não vem pagar de cão É o da praia na visão Embaçando nos contramão As rola e canta linda Então não vem pagar de cão Oh, oh, salve É realidade Quem não viu Parou pra ver Oh, oh, salve É o da praia na visão Com a atitude proceder Oh, oh, salve É realidade Quem não viu Parou pra ver Oh, oh, salve É o da praia na visão Com a atitude proceder É que meu jeito diferente Impressiona ela Arrancada da milha E tu que fez barulho No condomínio A parte rende Bosta dos men na favela É que hoje o preto tá jogado E não tá passando batido Eu tô de meca também Só que deixei guardado Eu tô de polo da Lacoste Tocando as caminhadas E Zé Povinho Entende nada Disposa de mim Respeitos quebrada Hoje tá jogado Eu sei que tá Olha o preto Como é que tá De R.M.L. e Duque Fazendo função Com mais de mil motivos Pra comemorar É porque hoje tá jogado Eu sei que tá Olha o preto Como é que tá R.M.L. e Duque Fazendo função Com mais de mil motivos Pra comemorar Cara, eu sou neca Tá produzindo demais Mais 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 Obrigado.